Oi amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, voltamos a nossa diário de obra do nosso telhado. Gente, vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que está fazendo aqui no telhado, esses dias a gente começa a cobrir. Então nesse vídeo vocês vão ver a cobertura da casa e finalizando toda a parte da telhagem dela. Mas enquanto isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte, comenta, compartilha e me acompanha também nas outras plataformas. E bora para o vídeo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou o telhado e algumas partes que já finalizou a de colocar de madeiras. E do outro lado lá, que tinha faltado a linha que eu falei para vocês, a gente comprou a linha, só que agora quebrou uma ferramenta que precisa para cortar a madeira. Mas de todo jeito o pessoal está lá trabalhando, isso não atrapalhou a montagem das madeiras. E eu vou mostrar para vocês hoje como que ficou a casa finalizada depois de colocar todas as madeiras. Agora são quase sete e meia da manhã, o sol já está começando a esquentar por aqui, mas ainda está tudo molhadinho. Deixa eu mostrar para vocês os matos, como está aqui na frente, tudo molhado por conta do sereno da noite. Se vocês verem, dá para ver os brilhinhos da água ainda nos matinhos, como está tudo molhado. Mas enfim, gente, bora para o que interessa, que é o que vocês querem ver, que é o nosso telhado. Estou aqui na parte da garagem, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui por baixo, explicar o que foi feito e mostrar lá do outro lado o que eles estão fazendo. E na segunda-feira, a gente vai começar, na segunda eu acho, na segunda ou terça, a gente começa a telhar a casa. E eu acredito que dure aí uns três a quatro dias para finalizar a casa completa, né, de tudo mais. E nesse vídeo aqui vocês vão ver o resultado final do telhado, tá? Ele totalmente completo, todo telhadinho. E vou mostrar tudo isso para vocês exatamente agora. Gente, agora está aqui na garagem, que é aquela parte que eu mostrei no vídeo anterior, do diário da parte 2, onde o pessoal estava subindo essa linha aqui, ó. Eles subiram essa linha, colocaram essa outra e finalizaram ele completamente. Ó, colocou os caibos ali, ó, dentro da parede. Agora só falta chumbar, que é fixar ele com cimento para ele não correr. Está vendo que eles estão quebradinhos, abertos? Aí colocou todos os caibos, as linhas também, que são esses aqui, ó. Essa parte aqui está toda finalizada, esperando apenas as telhas, que já estão, ó, todas por aqui. Está vendo? Todas as telhas estão aqui. A parte da frente na ponta é essa aqui, que eu tanto falei para vocês. Olha a pontinha, já ficou pronta uma. Está vendo como ela é assim? Que é na parte da frente. Ali na parte de trás está a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Aliás, dos quatro lados vão ser assim, né? Só que do outro lado eles não riparam, nem caibaram ainda. Mas olha como que ficou. Para cá, né? Ali dentro está pronto já. Foi o que eu já tinha mostrado para vocês. Olha o espaço que ficou nessa garagem, gente. Aí aqui, é quando o telhar, né? A gente vai para a parte da encanação. É, do piso. Piso e encanação, que estão tudo dentro, né? Aí vai aterrar, porque aqui está tudo coisado, né? Vai ser feito o aterro. Enfim, tem muita coisa ainda para ser feita. Mas essa parte assim, que é mais demorada, tipo de levantar e cobrir, graças a Deus, está quase pronta. Daqui a pouquinho está finalizado. Agora eu vou levar vocês aqui na parte onde o pessoal está trabalhando, que é lá do outro lado. Já dá para ver a fumaça, né? Porque eles estão cortando a parede para enfiar o cabo do mesmo jeito que fez desse lado aqui. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Pessoal, agora está tudo trabalhando, ó. Vai começar a cortar aqui. Olha a poeira que está. Um vai cortando ali, ó, cortando lá. E o outro vem quebrando para tirar o cimento e fazer o buraquinho e colocar os caibos depois. E o outro vem quebrando. Não está errado, é? Não está errado, amigo. Já estão por aqui montando Já colocou um monte de linha Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho como que tá ficando E gente É sinal de que as telhas daqui a pouco estão lá em cima Já colocou bastante linha Aqui desse lado Estão quase finalizando ali Linha não, né? Caibo Que são esses mais fininhos E olha daqui a visão Aquela parte lá já tá toda finalizada Da casa também Já pronta pra receber essas telhas Tudo que estão aqui espalhado Só que agora falta esse daqui Mais esse Deixa eu atualizar vocês Sobre o nosso telhado Enfim Terminamos de colocar os caibos aqui na parte do terraço menor Que eu mostrei pra vocês o pessoal trabalhando Então finalizou esse caibo todinho Fez as duas pontas Tanto aqui da parte de trás da cozinha Como a de lá da parte da Da frente, né? Do terraço da frente Então os caibos foram tudo finalizados Agora falta colocar as ripas, né? Que é aquelas que vem assim Pra dar o apoio da telha Hoje o pessoal não vai colocar Porque eles vão primeiro Chumbar ali, ó Vocês estão vendo esses buracos aqui? Vai logo chumbar esses buracos Pra fortalecer a parede, né? Porque a parede tá toda furadinha E também pra apanhar os caibos Estão lá Chumbando do outro lado Vou mostrar pra vocês também Aí hoje não vai finalizar de colocar os caibos As ripas aqui nessa parte Mas tá chumbando já Pra deixar um ponto E o próximo passo agora É cobrir toda a casa Falta só também Dar o acabamento aqui das pontas, né? Pra deixar tudo num tamanho só Pra deixar bem Linhadinho, alinhado Mas, gente Tá quase lá Quase lá de verdade Aí Estão lá do outro lado chumbando Quando finalizar de chumbar lá A gente vem pro lado de cá Vou botar ali agora Fazendo a chumbada daqueles buraquinhos Que é a da parte da garagem Tá por dentro Terminou ali E vai outro por fora também Ó, chumbando dos dois lados Agora falta só finalizar de chumbar ali E também Colocar as ripas Que eu falo É esses que vem aqui Tá vendo? Lá do outro lado Colocando as ripas do outro lado Aí já começa a subir as telhas Voltei com atualizações Hoje é dia 7, gente Dia 7 do dia que começou a montar o telhado Pra hoje Foi chão, viu? Mas, enfim Hoje é dia 7 de fevereiro já E eu vou mostrar pra vocês O que tá sendo feito no dia de hoje E vou atualizar vocês assim Que a atualização de hoje Era ansiosa por todo mundo Porque é o passo que faltava Pra finalizar o nosso telhado E eu vou mostrar pra vocês agora O que tá sendo feito E aí E aí E aí E aí E aí Pois é Finalmente Depois de tantos dias aí Mostrando o nosso telhado Hoje finalmente Graças a Deus Começou lá, ó Subindo as telhas Pra parte de cima Pra começar A cobrir a casa, gente O que faltava Pra praticamente finalizar, né? Porque depois disso aqui Vai descer Vai fazer as outras coisas Então é isso que faltava Pra antecipar a finalização da nossa casinha Graças a Deus Meu pai e meu irmão Meu pai e meu irmão Tá por aqui, ó Subindo ali Vou mostrar pra vocês um pouquinho O que a gente tá fazendo por aqui Se der Já comecei a espalhar as telhas Hoje Mas O mais importante é esse Que já tá começando ali Olha lá Eu vendo aquilo Eu já digo o que? A casa já tá mudada Já tá com cara de casa Vocês não acham também, né? Embaixo pra vocês verem um pouquinho Como que tá ficando Assim Já tá dando sombra Já tá maravilhoso Vou entrar aqui um pouquinho Pra vocês verem Olha a sombrinha Que já tá ficando Olha as telhas lá Graças a Deus Olha na Gente, nem acredito Que o telhado já tá quase Quase pronto Assim é a sociedade da mulher Mas assim Subindo já é um negócio, né? Olha a sombra Aqui já tá Eu só dormi aqui Ó Finalizou aqui essa parte De colocar as ripas Lembra que eu mostrei? Finalizando Aí finalizou de colocar as ripas Todas já ajustou tudo Aí agora Tá começando ali Subir as telhas Pra Arrochar o nó E cobrir tudo Eu acho que eles vão começar A espalhar ainda hoje E eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar Eu tô vendo direitinho ainda O que é que vai ser feito Mas As telhas já estão lá Mais perto do que nunca Do telhado ficar pronto Eu vou subir aqui na casa E vou dar a vocês Uma visão privilegiada Do nosso telhado Gente, tô aqui subindo na escada Vou subir aqui pro telhado E vou passar pro meu irmão Pra ele filmar De cima Pra vocês verem como tá Tchau 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 Deixa eu atualizar vocês O que tá fazendo hoje Aqui no nosso telhado Da casa do sítio A gente começou A colocar a terra Aqui também Nessa subida da garagem Aterrando né Pra colocar o concreto Colocar a malha E já ficar pronto Pra facilitar A fazer o aterro Aqui da casa também Porque depois que finalizar O telhado A gente vai começar O aterro Fazer a encanação Pra fazer o piso da casa Começamos a colocar As telhas aqui E espalhar Na verdade As telhas aqui Do nosso telhado Ó Aqui dessa parte A gente já Começou espalhando Ó A sombra Que já tá aqui Ó Fez até ali em cima O pessoal tá subindo Ali uma estelha Aqui pra parte de cima Já pra começar A espalhar Trouxe picolé Só trouxe manguito Caciu O dia mais esperado Chegou finalmente Olhar as telhas Já subindo Vou ali pra frente Pra vocês verem Ter a visão Daqui da frente De como que tá ficando Ali a montagem Das telhas Né gente Quase aí Quinze dias Montando as madeiras E só hoje Dia 8 de fevereiro Que começou Eu vou colocar aqui O dia que começou A montar o telhado Mesmo com madeira Pra vocês verem Pra vocês verem O tempo que fez Olha pra aqui Coisa mais linda Pra começar A montar as telhas Bem pertinho Aqui pra vocês verem A visão privilegiada O pessoal já subiu Aqui desse lado Tá espalhando Mais telhas Lá Pra começar A subir E espalhar também Ó daqui O pessoal já tá Subindo aqui desse lado Pra começar A montar também O telhado Desse lado Gente Eu tô aqui Tambando terra Pra instir aqui Essa parte da garagem Com terra Pra fazer A subida Agora tá Toma colocando Mais telha lá A gente vai Cobrir pelo menos A parte da frente Da casa A gente vai cobrir O corpo da casa Todo Pra depois começar Na parte do terraço Aí hoje Meu pai quer Cobrir a parte Da frente Tá fazendo o máximo Pra terminar Eu acho que termina Porque nessa horinha Bem pouquinho tempo Fizeram isso aqui Até lá em cima Então é bem rápido Aí eles tão subindo lá Pra deixar as telhas E aí depois Já começar a espalhar E eu vou mostrar Pra vocês Quando tiver finalizado Ali essa parte de cima Eu mostro Como que vai ficar Já com metade Da casa coberta E aí Como é que fez Que a casa coberta já? Não é melhor Que era pra dormir Se o meio Decisar comprar a porta Pra nós voltar Com a mesma roupa de ontem Mas porque eu tô trabalhando Na obra Aí eu vesti a mesma roupa Pra não ter que sujar Outra roupa Certo? Vou mostrar pra vocês O telhado Como é que tá ficando Gente, já cobriu A parte da frente A parte de trás Hoje começa no terraço Menino, tá ficando lindo Deixa eu mostrar pra vocês É a coisa mais linda do mundo Vou mostrar por baixo Pra vocês verem Como que tá ficando Ó, cobriu A parte da frente da casa Os terraços Vai ser por último Mas já cobriu O terraço da frente Olha a escada Isso aqui eu vou colocar Barro aqui hoje Ó, enchei ali Tem mais barro lá Vou tumbar pra cá também Pra encher tudo isso Porque vai ser Tudo cobertinho, né? Entramos no terraço Da frente da casa E olha a sombra Que já tá Olha essa sombra Maravilhosa Dentro da casa Olha como que já ficou Tudo cobertinho Ó, sala Ó, tudo coberto Olha as telhas Como tão O alinhamento delas Tudo certinho Aqui também na cozinha Ó o alinhamento Ó a sombra que tá Visto? Bem friozinho Cobriu aqui também, né? Que é a continuação Da parte do telhado Que tem a mesma caída de água Da sombra Eu já vim aqui Tanto hoje Olhar essas coisas Que assim Eu fico sem acreditar Que é minha casa Olha, o quarto Como que tá Cobertinho também Tudo coberto Tá vendo esses tijolos aqui? Foi porque a gente levantou o telhado E tudo isso ainda vai ser chumbado Tipo, vai ser colocado cimento Sabe? Fechar Essas brechas aqui também Vai ser tudo fechada Isso aqui, ó Vai ser feito ainda O pedreiro vai vir pra fazer Aí falta rebocar tudo, né? Não rebocou ainda Mas vai ser finalizado Vai rebocar Vai ficar assim, não Vindo pra cá A gente tem O outro quarto Ó lá A telhada também O telha O teto, né? E aqui o banheiro Ó, o banheiro tá com essa Só essa frechazinha de luz Mas porque O pedreiro esqueceu De deixar A janelinha Mas tá vendo que já tem a Como é? A viga aqui em cima Vai ser cortado Só pra fazer É o vasculhante, né? E aqui o quarto também, gente Já foi escobertinho Do mesmo jeito A janelinha lá A lavanderia A lavanderia lá também Já tá coberta, né? Porque a lavanderia O terraço da frente O terraço de trás Fazem parte Do caimento da água Da casa Então só O terraço aqui De um lado E do outro, né? Que é da lateral Vai ser separado Porque é outra caída E vem outro formato De telha Mas já finalizou aqui Aí falta um pouco Pra finalizar Já finalizou De cobrir a casa mesmo E agora A tarde Eles começam Daquele lado Eu mostro Quando começar A colocar as telhas Aqui Que já tem Já tá em cima Tá vendo? Deixa eu mostrar Já tão tudo por aqui Aproveitando a sombra As telhas já tão aqui em cima Tá vendo? Eles vão subir Isso Hoje De tarde Que eles sobem Pra começar a cobrir Lá já Cobriu Deixa eu mostrar Dentro da lavanderia De trás também Aqui da casa Já tá coberta Como eu falei pra vocês É a mesma caída, né? Então ó A lavanderia já tá Finalizada também O teto Aí essa parte aqui Que é o do lavabo Ela vai ser coberta Junto com O terracinho daqui Que vão começar A ser coberto Hoje à tarde Hoje eu acredito Que Acredito que Eu não sei se finaliza Porque tem mais trabalho Por conta do formato da telha Que vai ter que ser cortada Algumas Mas acredito que Fica quase finalizado O terracinho aqui de lado Que eu mostrei a vocês Esse outro lado aqui A gente vai fazer o alinhamento Ainda das ripas Assim que fizer o alinhamento Que a gente vai E começa a colocar as telhas Mas dá pra que por mil Eu moraria aqui Mas ainda faltam as portas Olha a sombra lá dentro da casa Não parece outra coisa? Parece que eu tô em outro lugar, né? Mas não A mesma casa do início dos vídeos Que vocês viram Falta pouco pra finalizar o telhado E falta pouco pra finalizar o telhado Gente, aí finalizando o telhado Com fé em Deus Eu vou comprar todas as portas Eu quero trazer tudo de uma vez só Porque daí Se for comprar pouquinho Os carros Pode ser que não traga, sabe? Então como é uma compra maior Que dá um valor mais alto Eles entregam mais rápido Aí a gente vai comprar Eu esqueci quantas portas são Bora contar as portas, né? E são Eu acredito que eu esqueci Uma porta Mas aqui são duas Duas portas Que é uma do banheiro Uma da lavanderia Isso aqui vai ser tipo Aquele ferro, né? Sabe aqueles ferros? Tipo um portão Eu esqueci o nome Mas vai ser uma grade Vai ser uma grade aqui Fechadinho Vai ficar bem ventilado Aí uma porta aqui Uma porta aqui Uma janela Essa janela vai ser aberta mais, tá? É porque Tô esperando o pedreiro vir Pra ele cortar Porque o pedreiro não tá aqui Aqui tem outra porta Que ainda vai ser cortada Aí temos uma Mais uma janela Conta comigo Três portas Duas janelas Duas com essa Duas Três janelas Mais uma porta No caso fazem Três Quatro portas Ok? Quatro portas Três janelas A gente vem aqui pro quarto Gente também Quarto banheiro Ó Quantas janelas? Uma Duas Três Quatro Cinco janelas Ao todo São cinco janelas Que a gente tem que trazer Ok? E Quantas portas? Uma Duas Três Quatro Ó Cinco Seis Como? Não, esqueci gente Calma Duas lá, né? Duas portas Portas Banheiro Lavanderia Ok Cozinha Três, né? Três portas Sala Quatro Ok? Aí quatro Temos mais Um quarto Cinco O outro quarto Seis E aqui Oito Não Sete São sete portas E cinco janelas Que precisam ser trazidas Pra colocar E agora o pessoal vai finalizar Vai montar aquele telhado lá Quando finalizar tudo Aí a gente finaliza tudo E eu mostro pra vocês o telhado Totalmente completo Fazer um tour Mostrando também, tá gente? Tô só assim Porque hoje eu tava fazendo uma horta Aqui no sítio Tem o calor que tava fazendo E acabei que tomei um banho Troquei de roupa Mas agora eu vou mostrar pra vocês Como que tá ficando A parte de trás da casa Toda coberta A gente lavei o cabelo Dei início a um tratamento De cronograma capilar Vou deixar aqui o link Dos produtos que eu tô usando Olha o brilho desse cabelo, gente Meu cabelo tava todo seco Acabado mesmo Eu iniciei um tratamento Tô usando aqui, ó Todo dia Fazendo tratamentozinho Vou deixar o link aqui Na descrição dos produtos Que eu tô utilizando Pra vocês conhecerem também A linha de cronograma capilar Mas agora Bora pra o que interessa Mostrar pra vocês aqui Pela parte de trás Como que tá ficando O telhado da nossa casa Do Cid Por trás dá pra vocês Terem a noção melhor De como que tá ficando Olha as telhas Tudo bonitinha nessa cor O pessoal lá em cima Telhando aqui agora O terraço Olha a casa atrás Como tá Que coisa linda Como eles estão cobrindo A parte do terraço Agora Vamos conseguir mostrar Pra vocês um pouquinho Do terraço A gente tá quase finalizando Só falta esse lado E o lado da frente E o outro lado Pra acabar De colocar as telhas E dizer que o telhado Tá pronto Já começaram a espalhar As telhas aqui Também Mostrei dentro A vocês agora Não foi? Ó fora Estão Puxando aqui Tudo Ó Começou daqui assim Aí vão finalizar Aquilo tudo Pra deixar essa parte Aqui prontinha E ir lá Pro outro lado Atualizações Do nosso telhado Hoje é o que? Domingo Dia 11 de fevereiro Gente Tô aqui acordada 5 horas da manhã 5 e meia mais ou menos Aí Ó o tempo como tá ainda Sol não nasceu O sol nasce aqui ó Desse lado Não nasceu ainda Vim aqui rapidinho Bem na estrada Na frente do sítio Ó A frente lá Da nossa porteira Nosso cercado Pra mostrar a vocês A última etapa Do nosso telhado Pra finalizar Graças a Deus Esse vídeo Foi um maio longo Assim pra ser gravado Da minha vida Aqui no YouTube Porque faz muito tempo Que eu tô fazendo ele Mais de uma semana Gravando Pra conseguir mostrar Todo o passo a passo Do diário Do nosso telhado E gente Não se esquece De se inscrever Aqui no canal Curto, comenta E compartilha Pra ajudar E deixa um comentário Se você assistiu Até agora Comenta aí ó Um docinho Igual a minha blusa Tá vendo? Uma balinha Então vou mostrar Pra vocês agora Como que tá ficando O telhado Pra finalizar A última etapa Que falta Pra concluir Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como que ficou O telhado 100% concluído Falta assim Coisa pouquíssima Gente, olha Tá tudo escuro Ainda tem luzes Acesas por aqui E o dia hoje Também tá bem nublado Eu acredito que Hoje é domingo De carnaval, né? É Não acompanho muito bem Mas eu acredito Que seja o quê? Acho que o galo Da madrugada foi ontem, sábado Ou é hoje Não sei Mas é tipo isso Ó, daqui Pra vocês verem Mais um pouquinho O pessoal lá Trabalhando Na montagem Do telhado Fazer um Vamos contornar aqui Essa coberta Você vai ver A chuva aqui Vai já Não botou tanta coisa Já tem outra pouca Já Pois não Essa gelha bicuda Aí é pra quê? Eu botei passando Pra casa da cabeça Da linha Ai, você jura Ou bota ela Pra trás mais Deixa assim, né? Quando for ajustar Botar a quina lá É, não estou vendo botando Eu vou botar mais ela Ela fica mais Mas aí Finalmente Depois de tanto tempo De tantos dias Mostrando pra vocês O diário de obra Da construção Do nosso telhado Finalmente chegou o dia De mostrar a conclusão final E de como que ficou O nosso telhadão Vou mostrar pra vocês Aqui é tudo bem detalhado O pessoal vai colocar Agora a última telha Vou mostrar ali O pessoal finalizando De colocar as telhas E depois eu mostro Bem rapidinho Pra vocês Olharem com mais detalhes Como que ficou O telhado da casa Olha a chuva que está caindo Por aqui, gente Olha a frente aqui A chuva arada Olha O tempo como está nubladão E muito vento Está ventando bastante Olha os coqueiros Como fica E já está chovendo Olha O pessoal está terminando ali E... E... Se inscreva no canal. O resultado final do nosso telhado. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, esse telhado ficou muito lindo. Foram muitos dias aí de trabalho para conseguir finalizar. E deixei ele do jeito que eu queria. E graças a Deus, deu tudo certo. Finalizamos o telhado hoje. Eu consegui mostrar para vocês em tempo real como que ficou o nosso telhado aqui da casinha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do formato do nosso telhado, gente. Coloca aí se vocês achavam que era diferente ou que gostaram também. Eu achei que ficou muito lindo. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Curte, comenta, compartilha. E se encerra por aqui o diário de obra do nosso telhado. Agora vamos começar a nossa próxima etapa aqui de construção da casinha. E com certeza eu vou mostrar tudo para vocês. Então um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.